Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com Cláudio Rezende, estamos chegando com o tradicional pacotão de notícias aqui no YouTube da Itatiaia. Pra você que ficou fora de casa, desinformado, fica tranquilo que agora você vai saber tudo que aconteceu no dia do Atlético. Tá movimentado, hein? Tem jogadores que podem estar deixando a cidade do Galo, mas antes de contar essa história, Cláudio Rezende, tenho um recado pra você. Fala em história, né? Quem tem história pra contar, Henrique, tem um banco. Banco Mercantil do Brasil. Sua experiência nos inspira. Pode acessar aí, não perca mais tempo. O site é meumercantil.com.br, lá você pode sacar o FGTS sem precisar abrir conta. É o Banco Mercantil do Brasil. Pode rodar a vinheta, que hoje tá quente, hein? Muita notícia importante do Galo. Tá aí, então, hein? Recado dado pelo Cláudio Rezende. Quem tem história pra contar, tem um banco e esse banco é o Mercantil do Brasil. O Mercantil tem história e a gente tem informação pra você ligado no nosso pacotão de notícias. Bom, pessoal, dois jogadores podem estar deixando o Atlético e isso deve acontecer ainda esta semana. O primeiro, Edenilson, volante de 34 anos, que deve voltar a Porto Alegre, mas não vai defender o Inter, não, Cláudio. É pra jogar no rival, hein? E vai agitar a Porto Alegre, vai agitar o Rio Grande do Sul. Trouxemos ontem essa notícia, né, Henrique? Você apurou aqui todas as informações dessa negociação que tá acontecendo. O Grêmio não é de hoje que o Renato Gaúcho pediu a contratação do Edenilson, desde o início do ano. Na época, as coisas não evoluíram. Agora, as conversas estão mais adiantadas, porque o Edenilson também não conseguiu, esse ano, né, mostrar muito serviço no Atlético, não conseguiu emplacar desde a sua chegada. Tem uma rejeição aí boa por parte da torcida. Então, o Edenilson vendo com essa possibilidade também de voltar ao sul do Brasil. Então, negociação que pode acontecer até o final dessa semana, que é o limite aí da janela de transferências de jogadores que estavam disputando estaduais, né? E o Grêmio, o Renato Gaúcho tá de olho no Atlético, viu, gente? Porque não parou no Edenilson, não. O Grêmio também demonstrou interesse no Igor Gomes, mas é titular do Atlético. A saída é descartada pelo clube e também pelo Jameson. O zagueiro vinha sendo contestado, inclusive, recebeu o prêmio de melhor em campo da Itatiaia no empate, na estreia do Atlético no Brasileirão contra o Corinthians. Mas o Atlético também não quer saber de liberar o Gomeson, não, né, Claudio? É, um jogador, inclusive, né, que a gente trouxe aqui na Itatiaia, a informação do Thiago Reis. E ele já é o Atlético procurando o staff do Gomeson pra renovação de contrato. Vínculo só até o final deste ano. E é um jogador que agrada muito ao Milito, né, Henrique? Então, neste momento, até pelo número de zagueiros que o Atlético tem no elenco, não pode ficar com o cobertor curto, com tantas competições. E o Gomeson é um jogador fundamental. Você, inclusive, conversou com pessoas ligadas, pessoas próximas do Gomeson. Caiu nas graças do treinador. Caiu nas graças do Milito e em cinco jogos foi titular, né? E ele que lidera um quesito muito importante no grupo do Atlético, levantamento do Sofa Score. O Gomeson, tanto nos passes curtos quanto nos longos, ele é o primeiro do time em acerto, mais de 90%. E o Gomeson também tem 22 desarmes desde a chegada do Milito. Melhorou bastante com o Milito, inclusive. E, como eu disse, foi eleito na estreia do Galo no Brasileirão como o melhor em campo. Bom, o Gomeson tem contrato até o final do ano. E, como você disse, né, Claudão, o Atlético já costura aí um novo vínculo para o Camisa 34. E quem tem contrato até o fim do ano que vem, e que não deve permanecer no Atlético, inclusive deve sair ainda esta semana, é o Meia, de 31 anos, contratado do ano passado por 8 milhões de reais. Claudio, quem é ele? É o Meia Patrick, né? O Patrick que, nas últimas horas, avançaram bem as conversas entre Atlético e Santos. Os moldes da negociação mudaram. Inicialmente seria empréstimo com opção de compra, agora não. O Santos fazendo proposta aí para pagar, né, um valor próximo de 5 milhões de reais, dividido em suaves prestações. Mas, para o Atlético, um jogador que está atuando pouco e que tem um salário considerado elevado, o Atlético entrando nesse acordo com o Peixe. Agora faltam detalhes lá do Patrick com o Santos. deve fazer um contrato maior por lá de 3, 4 anos. Então, o Patrick deixando o Galo essa semana, a tendência é essa também. Ele que praticamente não jogou esse ano, né, Henrique? Não, foram 3 jogos incompletos, 120 minutos em campo. Com Milito nenhuma. Com Milito nenhuma, né? Então, Patrick, o Atlético já tinha deixado claro, inclusive, naquele documento apresentado ao Milito, que não fazia parte dos planos. Assim como o Allan Kardec, que segue no grupo, e o Eduardo Vargas, que foi, inclusive, elogiado, acionado no jogo contra o Corinthians e elogiado pelo Milito. A tendência é que o Vargas cumpra o contrato até o final do ano. Tudo leva a crer isso, porque o Milito gostou bastante de tê-lo no elenco atleticano. Claudão, Bruno Fux era desfalque do Atlético, hoje apareceu no campo. Será que contra o Criciúma, né, teve um edema muscular, será que já pode ser opção para o Gabriel Milito? Vamos ver, né, porque o Milito, ele disse na entrevista após o jogo contra o Rosário, né, foi o jogo que ele ficou fora, que ele ficaria fora de mais duas partidas. Então, pode ser que segurem o Bruno Fux para o Clássico, né, porque aí tem um tempo maior para ele se preparar no sábado, tem o Clássico. Agora, para esse jogo, Henrique, eu acredito que o Milito vai continuar rodando o elenco. Zarate mesmo vem de três jogos seguidos, é um jogador que requer cuidados, né, para que não possa lesionar. O Milito falou muito sobre isso na entrevista, que ele quer todo mundo saudável, sem lesões. Então, por isso, ele está rodando o elenco. Por exemplo, se o Zarate não for para o jogo, tem o Scarpa, que não foi titular em São Paulo. Então, mudanças pontuais deverão acontecer nesse jogo. O Galo agora tem três em casa, né? Tem Criciúma, tem o Clássico contra o Cruzeiro, duas do Brasileirão. Semana que vem, o Penharol pela Libertadores. É isso aí, agenda movimentadíssima do Atlético, hein, gente? Bom, ó, você quer saber mais? Então, você vai ficar ligado na Itatiaia, no nosso canal de YouTube, nos nossos canais. Tem o Itatiaia Oficial e o Itatiaia Esporte, porque hoje, nove da noite, eu, Cláudio Rezende e Emerson Romano chegaremos com a Mesa do Galo, edição 99. A gente conta com a sua audiência e, é claro, também com a sua participação. E o Cláudio Rezende me contou que vai ter sorteio de camisa oficial. Ah, sempre tem, né, Henrique? O pessoal já fica aguardando, né? Camisa oficial do Galo, camisa nova, hein? Camisa preta e branca nova, que deu sorte, né? Foi do Penta Campeonato Mineiro, com o Milito, o time não perdeu ainda. Então, você pode concorrer. Camisa oficial, camisa casual também. Tudo na Mesa Redonda, a partir de nove da noite. Venha com a gente para participar também lá no chat. A gente quer ouvir o torcedor, né? Como foi a estreia do Galo, o que o torcedor está esperando aí para essa semana. Tem mais um clássico vindo aí, né, Henrique? E a gente sabe que clássico sempre mexe com a torcida. Exatamente, principalmente na Arena MRV, né? Três clássicos, nenhuma vitória. Vamos ver se ela sai no próximo sábado. Então, a gente conta com você também na Mesa Redonda. Até lá!